Olá, hoje na TV Atualidade nós falaremos com o professor Pedro Paulo lá de Brasília sobre a decisão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que permitiu a um réu cumprir a pena em casa em decorrência da precariedade da prisão. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado a todos aqueles que acompanham a atualidade do direito. Bom, professor, eu vou formular algumas perguntas para o senhor sobre o tema, ok? Está bem, estou à sua disposição. A primeira pergunta, essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela é uma novidade? Em verdade, essa decisão proferida pela Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Sul, um tribunal que já é conhecido de todos, pela vanguarda com que tem proferido suas decisões, não é? Certamente motivada pela elevada cultura que tem, porque eles têm, sem dúvida, contato com os europeus, de onde eles têm ascendência, não é? Portanto, a facilidade com que eles absorvem esses preceitos de direitos fundamentais vindos da Europa é evidente. Por isso é que as decisões daquele tribunal são vanguardistas e distoam, a maior parte das vezes, do restante do país, ainda muito conservador. E essa decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul não siga a ser uma novidade, não agora, já foi. Mas hoje não é mais. Aqueles que acompanham a jurisprudência daquele tribunal, assim como aqueles que acompanham a jurisprudência do país como um todo, dos outros tribunais, sabem que esse tipo de decisão, aquelas em que se permite o cumprimento de uma pena menos gravosa, caso não se tenha, o Estado não ofereça um meio adequado para se cumprir a pena imposta, não é hoje uma novidade. Isso já é algo que se faz há certo tempo. Bom, professor, essas decisões, elas vêm desde quando? Elas são aceitas pelos tribunais superiores? Nós temos precedentes com esse tipo de decisão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, nós temos precedentes que data de 2001. E eu posso citar como exemplo um recurso especial, que é o 325881 de São Paulo, que é de 15 de outubro de 2001, em que se disse exatamente isso. Olha, o réu deve ser mantido em situação gravosa, porque ele foi condenado, mas não mais gravosa do que aquela estabelecida na decisão. Portanto, se nós, Estado, porque o Judiciário, o Executivo e o Legislativo são todos partes de um mesmo Estado, se nós não conseguimos oferecer um meio para cumprir a pena com o imposto na sentença, ou imposta, não é? Deve ser oferecido a ele de uma forma menos gravosa, ainda que seja em regime de prisão domiciliar. Isso data de 2001. E desde então, nós temos vários precedentes no próprio Superior Tribunal de Justiça. Ok, professor. Para concluirmos, essa mesma ideia, ela pode ser aplicada para situações em que não haja condição apropriada para que advogados sejam submetidos à prisão cautelar? Há precedentes sobre o tema? Bem, a sua pergunta é interessante, porque eu posso aplicar a mesma ideia para situações em que advogados são presos cautelarmente, em regra preventivamente, e eles devem ser presos cautelarmente em sala de Estado maior. Isso é uma previsão da própria Lei Federal 8906, que é a lei do Estatuto da Advocacia. Mas, em algumas situações, não há essa sala de Estado maior na região para que o advogado fique preso. Então, há precedentes já do Supremo Tribunal Federal, vários, inclusive, e eu posso citar um agora de 2010, em que foi relator o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o habeas corpus 96539, e se disse exatamente isso. Se não há sala de Estado maior na região, há que se determinar a prisão do advogado em prisão domiciliar, porque é menos gravosa. Não é porque o Estado não oferece meios de cumprir a norma que o cidadão será violentado em seus direitos fundamentais. Cumpre ao próprio Estado garantir que os direitos fundamentais do cidadão sejam respeitados. Portanto, há precedentes, inclusive, nesse sentido. Bom, professor, o senhor já esclareceu aqui as nossas dúvidas sobre o tema. A equipe da TV Atualidades agradece muito a participação do senhor. Certo que contaremos com a participação muitas vezes. Eu é que agradeço a oportunidade e estou à disposição para que possamos sempre, em várias oportunidades, poder esclarecer assuntos de interesse de quem usa e assiste o Atualidades do Direito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.